A gente recebeu aqui muitos depoimentos de ouvintes, e isso é muito comum da gente ouvir assim Eu tive tanto leite que eu dei de mamar para o meu filho e dei de mamar para o filho da minha vizinha ou então para o filho da minha cunhada porque elas não tinham leite e aí pediram para eu fazer isso Há algum risco nessa prática? Me explica um pouco Então, isso antigamente, aquelas antigas amas de leite, isso era muito comum, mas isso hoje em dia a gente não orienta Inclusive a gente, não é que proíba, mas você olha, porque às vezes a pessoa faz, mas assim Não é legal porque você tem um risco de transmissão de HIV pelo leite, você tem vários outros dentes que você pode transmitir pelo leite Além de às vezes medicação que a outra mãe usa, então assim, dentro da maternidade a gente não autoriza isso E elas são orientadas a não fazer o leitamento cruzado Todos esses riscos, né? Então o nome é aleitamento cruzado Tá E essas mulheres, elas se sentem muito bem ajudando outros bebês Sim, sim Então uma dica que você daria de repente será, você produz bastante leite, faz a coleta, entrega para o banco de leite Peça para vizinho, para amiga e pegar Pegar e tal, mas assim, o grande problema, eu acho que começa no contexto, né? Da produção Por que que essa mãe não está produzindo? Onde que a gente perdeu essa coisa de orientar, de ajudar a produção? Porque todas são capazes de produzir Óbvio que você tem um caso ou outro que é extremamente difícil e que você não consegue Mas assim, o que a gente, o que entristece é que elas vão, elas vão geralmente para a maternidade Com muito pouca orientação no pré-natal, né? Que é o que é mais importante Então quando é um bebê tranquilo, que nasce, que geralmente em 48 horas vai embora para casa Você tem 48 horas para ensinar, ao tentar orientar a mamãe, coisa que ela nunca ouviu antes, no pré-natal inteiro Se você tem um pré-natal legal, um centro de saúde que passa o pré-natal legal, que tem a palestra sobre amamentação Ela já vai mais ou menos preparada, sabendo que quando o bebê nasce, né? Aquela quantidade mínima de colostro é o suficiente, porque o estômagozinho dele só cabe 5ml Então não existe aquela coisa, ah, eu tenho pouco leite, o colostro é aquilo mesmo 5, 10ml é de colherinha e é o suficiente para o bebê Então você tira todos os mitos que você cria em torno disso Só que elas não têm essa orientação Então em 48 horas você tem que ajustar essa pega para ela não sair com a mão machucada Porque se ela sai com fissura mamilar, você aumenta muito mais a probabilidade de ela abandonar esse leitamento Porque causa dor a ela, não causa prazer amamentar Entendeu? Então assim, ela... E aí você tem toda uma cobrança de toda... de uma família, de vizinhos, né? De que esse bebê está chorando muito, de que esse bebê não está sendo alimentado Se ela tivesse enraizado, orientado na cabeça dela e ela souber do que ela está falando Você facilita muito mais, então assim, ela chega... Por exemplo, uma mãe dessa, ah, eu não tenho leite, minha irmã tinha... Sabe, essa irmã se empoderou de toda situação, não estou dizendo que essa irmã é culpada, mas assim E resolveu o problema dela, então ela ficou tranquila porque a irmã resolveu Mas ela... quem que falou pra ela que ela não poderia ter amamentado? Por que que ela não foi orientada pra isso? Então a gente... acho que a gente perde muita, muita amamentação por conta disso, né? Porque... por falta de orientação mesmo